Ora então, caros amigos ouvintes e seguidores do Facebook, como eu disse há pouco, aqui a Rádio Latinos, que ia estar aqui com o Dr. Paulo Pisco e está também a Dra. Isabel Berradas, aqui na ETS Mariano Cabos de Portugal, no 24 Rua Edmond Bess. Vamos então fazer aqui uma pequena intervenção com o Dr. Paulo Pisco e com a Dra. Isabel, que é representante da secção do PS para a Gironde, PS de Portugal, claro. Não se esqueça de votar no próximo dia 10. Vamos então dar as boas tardes e as boas-vindas ao Dr. Paulo Pisco. Olá, boa tarde. Muito boa tarde. É uma satisfação muito grande poder falar aqui para os ouvintes da Latinos 33. Muito obrigado. Bem-vindo à nossa região. Muito obrigado. Como é que está a sentir o nosso culto, em relação a esta cirurgia dos últimos anos e ação? Dos contactos que nós tivemos com algumas pessoas que abordámos para lhes entregar o nosso folheto com as propostas do Partido Socialista, houve alguma aceitação, houve uma receptividade que eu acho que foi positiva. Deu para falar também com as pessoas, com as suas inquietações, com os seus problemas, com aquilo que eles pensam sobre Portugal. Mas eu acho que, de uma maneira geral, a percepção é positiva e isso é algo que me satisfaz bastante. Saber que há pessoas que estão despertas para o voto e é importante que as pessoas saibam que têm que votar o mais rapidamente possível e que não podem esquecer-se de colocar uma fotocópia do cartão de cidadão. E eu atrevia-me a dizer, porque eu acho que há muita coisa em jogo nestas eleições, estamos a lutar verdadeiramente pela manutenção dos nossos valores democráticos e pela democracia, mais do que ser apenas uma eleição apenas, que votassem no Partido Socialista por tudo aquilo que fizeram em relação ao nosso país, pelo desenvolvimento que têm trazido ao nosso país, pelo aumento do salário mínimo, pelo facto de termos contas certas, temos pela segunda vez um excedente orçamental e por termos políticas muito sólidas e muito boas para as comunidades portuguesas no estrangeiro, que é para aqueles que estão no estrangeiro, que é para aqueles que pretendem regressar também a Portugal com programas que são robustos, que são importantes, que têm dado bons resultados, como é o caso do Programa Regressar ou o Programa Nacional para os Investidores da Diáspora. Um balanço deste último mandato, está quase a acabar, mas esperamos que continue, para as novas leis e tudo o que foi feito a nível da imigração? Nós temos um balanço muito positivo. Esta legislatura foi de apenas 20 meses, infelizmente foi muito curta, houve uma dissolução da Assembleia da República que não deveria ter acontecido, o nome do Primeiro-Ministro António Costa não deveria nunca ter sido citado, levando-o muito dignamente a pedir a sua demissão, porque foi posto em causa e nem sequer a Assembleia da República devia ter sido dissolvida, porque havia uma maioria absoluta que tinha a legitimidade que o povo lhe deu. Apesar de ter sido uma legislatura muito curta, nós temos um trabalho muito sólido e muito robusto para apresentar aos portugueses. Nós apresentámos dois projetos de lei, um sobre uma obrigatoriedade de publicidade institucional para os órgãos de comunicação social da nossa Diáspora. Temos também um projeto de lei para o Conselho das Comunidades Portuguesas com algumas propostas que nós fizemos que são revolucionárias, como pôr a paridade absoluta nas candidaturas dos conselheiros das comunidades, o que faz com que as listas de candidatos tivessem de obtecer a alteridade homem-mulher e sem substituição e, portanto, isto levou a que o número de mulheres passasse de 9 para 24 de mulheres conselheiras das comunidades. Isto é muito importante porque as mulheres, de uma maneira geral, nas nossas comunidades sempre têm estado subrepresentadas, nunca têm tido avós que deviam ter tido e essa foi a intenção. Apresentámos dois projetos de resolução também muito relevantes, um sobre a valorização do ensino português no estrangeiro, o outro sobre o voto presencial eletrónico para fazer um teste que nós pretendemos que possa servir de experiência para mais tarde haver uma evolução no domínio das votações. Tivemos intervenções no domínio da saúde, no domínio da habitação também. Houve uma altura em que houve muita discussão sobre, a propósito do pacote mais habitação, sobre se as casas dos portugueses imigrantes estariam ou não em risco, foi um aproveitamento indivíduo. Eu próprio tive um encontro com a Ministra para se clarecer e que não havia, era impossível que isso pudesse vir a acontecer. Tivemos uma intervenção também a nível do Orçamento de Estado em 2023 com a adoção de uma medida para acabar com a discriminação de que os portugueses residentes no estrangeiro eram objeto na aplicação do imposto sobre as mais-valias nas transações imobiliárias. Um português no estrangeiro pagava o dobro de imposto daquilo que pagava o português que estivesse em Portugal, o que significa que houve uma grande poupança em atos desta natureza e um conjunto de outras medidas. Eu referia, por exemplo, na minha qualidade de Presidente da Subcomissão das Diásporas do Conselho da Europa, valorizei as nossas comunidades e muito particularmente o Movimento Associativo, convidando para participar perante o Conselho da Europa os dirigentes do Movimento Associativo e também numa outra sessão que houve para valorizar a imprensa das comunidades que têm uma importância fundamental, como aqui se vê pela ação da Rádio Latinos 33, porque leva a informação, leva as mensagens, leva a motivação aos portugueses que vivem aqui na região da Gironde. Falou, e muito bem nas novas políticas que foram feitas e com muito sucesso, a intervenção que o Governo lançou do Regressar a Portugal. O programa Regressar é um programa muito sólido, está muito bem desenhado, que tem dado resultados muito positivos. Até o programa foi lançado em 2019, tem como objetivo cativar portugueses que tenham emigrado a regressar ao nosso país e tem ajudas muito boas e muito sólidas, porque em primeiro lugar o programa Regressar está associado a uma oferta de trabalho, portanto quem quiser aderir a esse programa tem que aceitar também uma oferta de emprego entre vários milhares de ofertas de emprego que existem, portanto é um instrumento gerido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Uma forma também de combater o desemprego em Portugal? O desemprego em Portugal praticamente não existe. O que existe é a necessidade de mão de obra e de povoamento do país. E o programa Regressar cumpre essas duas perspectivas. Por um lado porque temos uma falta enorme de mão de obra em todo o país, de norte a sul, sobretudo nas regiões do interior, e por outro lado temos uma necessidade também de povoar o país porque há um envelhecimento muito grande das populações e um despovoamento muito particularmente das regiões do interior. O programa Regressar tem servido também, e é o que dizem os dados estatísticos sobre o programa, para que as pessoas regressem aos seus lugares de origem, às suas freguesias, aos seus concelhos, grande parte das vezes do interior do país, na região centro, muito particularmente, ou na região norte, mas também no Alentejo e no Algarve, mas embora a região centro e norte sejam aquelas que mais têm tido candidatos. O programa Regressar tem 6 mil e tal euros de apoio só para a instalação, para a deslocação e para a instalação, têm apoios específicos para apoiar quando as famílias vão em conjunto e têm filhos em idade escolar para a sua inscrição, para que eles possam estudar também. Tem uma, e talvez a parte mais poderosa deste programa, é uma isenção fiscal de 50% sobre os rendimentos, no caso de a pessoa trabalhar, portanto, os rendimentos de um emprego, se a pessoa, quando está a trabalhar, em vez de pagar a totalidade do IRS, paga durante 5 anos apenas metade, o que é bastante expressivo, ou, no caso de, e esta é uma das partes inovadoras do programa, criar uma empresa própria, de maneira a que a pessoa possa constituir os seus próprios empregos e, nesse caso, também fica com uma isenção de 50% sobre os rendimentos em termos de IRS. Portanto, é um programa muito poderoso que já beneficiou cerca de 17 mil pessoas, entre aqueles que são os beneficiários diretos e os agregados familiares, porque as pessoas, habitualmente, nunca regressam sozinhas. E, dado o sucesso que o programa teve, houve um prolongamento da sua validade, de forma a que possa haver mais portugueses que beneficiem dele. E o facto de haver esta atração tão grande neste curto espaço de tempo, significa também, por outro lado, que o país tem condições para ser atrativo e para levar a que os portugueses queiram regressar ao nosso país. Falou-me muito bem, o desemprego está quase a nível zero em Portugal e deste programa regressar com enorme sucesso e de outras coisas mais também a nível da nossa comunidade. Qual é as propostas para a nova reeleição do PS, vamos falar assim, vamos ser otimistas, para a nossa comunidade portuguesa? Temos que ser otimistas e eu acho que nós temos orgulho no desenvolvimento que proporcionámos ao país e nas políticas para as nossas comunidades. O nosso programa para as comunidades portuguesas é um programa também robusto e é inovador e tem algumas propostas que são muito importantes para a vida direta de milhares de portugueses que estão no estrangeiro. Eu refiro aqui apenas a alguns. Em primeiro lugar, temos uma proposta que é a primeira vez, e somos o único partido que a têm para os portugueses que a idade da reforma queiram regressar a Portugal sem ter que pagar a IRS uma quantidade excessiva na altura em que pretendem, ao regressar a Portugal, fixar a residência fiscal no nosso país. Esta é uma medida muito importante e que muitos portugueses me têm falado que querem regressar a Portugal, mas não querem pagar tanto a IRS porque têm rendimentos muito elevados nas pensões de reforma e depois são taxados de uma maneira muito mais violenta do que aquilo que seriam nos países onde constituíram a reforma. Há uma outra medida que nós temos desenvolvido e que também diz respeito a muitos portugueses que têm a ver com os carros. Por um lado, o que tem a ver com a legalização das viaturas, mas por outro lado também para que se acabe com a desproporção na apreensão de viaturas quando têm uma matrícula estrangeira e são conduzidas por um parente qualquer, qualquer pessoa da família ou um amigo que tem carta de condução portuguesa. Portanto, carta de condução portuguesa a conduzir um carro com matrícula estrangeira tem levado a que haja apreensão de viaturas e isto é de uma profunda injustiça e cria muito transtorno nas pessoas. Portanto, nós pretendemos acabar com esta desproporção, é uma das medidas que também temos. Queremos acabar e conseguimos desta vez introduzir uma medida muito clara e muito direta que é acabar com a propina no ensino do português no estrangeiro. Eu sempre me bati contra a existência da propina, é uma questão de princípio e portanto nós agora temos também essa proposta. A nível dos postos consulares, nós vamos prosseguir a modernização do atendimento consular. Nós hoje praticamente não temos tempos de espera. Houve uma altura em que a situação estava complicada, estava difícil, havia muitos tempos de espera, havia uma grande acumulação de trabalho, muito particularmente por causa da pandemia, mas foram entretanto tomadas algumas medidas que foram retirando pessoas dos postos consulares. designadamente, uma que teve um grande efeito foi o prolongamento do prazo de validade do cartão de cidadão de 5 para 10 anos. Ora, isto foi uma medida tomada por um governo do Partido Socialista em 2017. Em 2022, 2023, 2024, todos esses milhares de portugueses que estariam agora a renovar o cartão de cidadão, não precisam de o fazer porque ele dura mais de 5 anos e portanto isto retirou também muitas pessoas dos consulados. Então, se tivermos uma redução da acumulação de trabalho que foi resolvido e que tinha acontecido por causa da pandemia, se tivermos esta questão do prolongamento da validade do cartão de cidadão, se tivermos a aplicação do novo modelo de gestão consular, que é a modernização e a digitalização dos atos consulares para evitar que as pessoas se desloquem, se tivermos também o reforço pessoal nos postos consulares, então nós temos um conjunto de elementos que faz com que hoje os postos consulares sejam muito melhores e estejam a dar essa resposta que é muito importante, em primeiro lugar para os cidadãos, mas também obviamente para os funcionários consulares e que é preciso dizer aqui também que houve uma negociação que beneficiou de uma maneira surpreendente, de uma maneira muito positiva, os funcionários consulares porque havia um grande desajustamento em termos salariais das remunerações dos funcionários e isso foi resolvido agora também por um governo com uma boa negociação que deixou muito satisfeitos os funcionários consulares de uma maneira geral, há uma ou outra situação que precisa de ser resolvida. Era suposto tudo isto fazer parte de um processo e isso era o que se seguiria agora se não tivesse sido interrompida a legislatura com a dissolução da Assembleia da República. Também temos outros planos que podem ser mais abstratos mas que são da maior importância que é a elaboração de um plano estratégico para as comunidades e a necessidade de haver um mapeamento. O mapeamento permite conhecer melhor as comunidades e o plano estratégico para as comunidades portuguesas vai permitir ter políticas melhor desenhadas e ir mais longe do que aquilo que agora se vai em termos de políticas para as comunidades portuguesas. Estas são apenas algumas das medidas, há outras, mas estas são aquelas que eu aqui referiria. Em relação ao movimento associativo, por exemplo, posso também referir que este ano orçamental era o ano em que as associações teriam a maior verba disponível, cerca de um milhão de euros, nunca houve tanto dinheiro para as associações, mas nós pretendemos ir mais longe fazendo com que as associações, além dos apoios em subsídios para a realização das suas iniciativas, possam também beneficiar do tipo de apoio para a formação dos seus dirigentes, para que haja um reconhecimento maior para as iniciativas que se realizem conjuntamente por várias associações, para evitar que as associações que estejam tão divididas na sua atividade, que não liguem umas às outras. Portanto, pôr as associações a trabalhar em conjunto é também um dos nossos objetivos. Portanto, são apenas algumas das propostas que nós temos no nosso manifesto, no nosso programa eleitoral, e que são muito importantes e que dizem respeito à vida concreta dos portugueses que vivem no estrangeiro. Muito obrigado, doutor Paulo. É preciso aí votar no dia 10 de março? Exatamente, é preciso aí votar no dia 10 de março. É preciso votar no Partido Socialista, porque o governo foi injustamente derrubado e porque nós temos feito muito pelo nosso país em termos de desenvolvimento. É preciso não esquecer que enfrentámos várias crises em muito pouco tempo, apanhámos os telhaços da crise económica e financeira de 2008, apanhámos uma pandemia depois em 2020, apanhámos a guerra na Ucrânia e o aumento inflacionista brutal que teve impacto enorme nas nossas vidas, apanhámos depois a guerra no Médio Oriente que também teve impacto e, portanto, é difícil gerir num contexto de crises sucessivas como aquele que o mundo e Portugal têm vivido, mas o nosso governo soube estar à altura, em todos os momentos, apoiando na medida das suas capacidades para que as pessoas pudessem também ter capacidade de enfrentar as dificuldades que todas estas crises têm trazido. Muito obrigado. Agora vou passar a palavra aqui à nossa representante, na nossa região, que é a doutora Isabel Barradas. Mas vou-lhe perguntar como é que tem sentido aqui o feedback aqui da nossa região, a senhora que representa a nossa região aqui da Gironde, em termos de secção de PS. Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigada pelo convite. Obrigada também pela presença do nosso deputado ainda e futuro deputado eleito no próximo dia 10, Paulo Pisco. Como é que eu sinto? O que eu sinto, eu vou completar aquilo que tão bem foi dito pelo Paulo, dizendo o seguinte. Nós vivemos uma crise como nunca visto. Uma crise mundial. Nós vivemos numa aldeia global e o que vivemos é uma crise mundial, onde os extremos, de onde quer que eles venham, estão a espreitar à porta. Com discursos populistas, com promessas que sabem que não me vão realizar, mas que aliciam as pessoas. E mais do que nunca, nós temos o dever de ir votar no dia 10, de refletir o que é que queremos. Que queremos voltar ao dia 24 de abril de 1974. Este ano que moramos os 50 anos de 25 de abril. Eu vivi no tempo da censura, apesar de ser pequena, apesar de ser jovem. E sei o que isso era. Ouvi ao meu pai dizer, calem-se, falem devagarinho, as paredes têm ouvidos. Eu sei o que isso é. Não vamos voltar a esse tempo. Vamos todos votar no dia 10. E claro, como coordenadora da secção do PS de Gironde e também membro da Comissão Nacional do PS em Portugal, votem no PS. O PS faz toda a diferença. Houve duas palavras que me marcaram na última Comissão Nacional do PS. Empatia e humildade. Empatia, capacidade de escuta, ouvir o outro, respeitar o outro, onde quer que ele esteja. Fora e dentro de Portugal. Humildade, reconhecer que fizemos erros. Fizemos muita coisa, mas também deixámos muita coisa por fazer. Não forçosamente por culpa nossa, nesta última legislatura, que foi impensavelmente acabada. Injustificadamente. E nós ainda estamos todos um bocado em estado de choque. Mas temos que ultrapassar esse estado de choque. Temos que ir votar no dia 10. Votar bem. Para não voltar ao passado. Para não voltar ao passado. Reconhecendo os nossos erros. Mas avançando, dizendo que vamos fazer mais e melhor. Vamos agir. Vamos ouvir. Vamos escutar. Vamos resolver. Sabendo que faremos com certeza erros. Porque errar é humano. Mas quem não faz, quem promete só, não fará nada. E não cometerá nenhum erro. É fácil dizer. Eu vou fazer. Eu vou pagar. Eu vou dar tudo a toda a gente. Isso é muito fácil. Mas a realidade é muito outra. É muito outra. Portanto, caros amigos, é um apelo que vos faço. Enquanto oprimida, no dia 24 de abril de 1974, e enquanto mulher livre do dia 25 de 1974, vão votar. A democracia está em perigo. Estou a falar como portuguesa, como cidadã. Agora todos devemos ir votar. O meu último apelo. Mobilizem-se. Somos 1 milhão e 500 mil potenciais eleitores fora de Portugal. Vamos todos mobilizar-nos e votar. E votem no PS, porque é o único que fará a diferença. O único que, com empatia e humildade, vai resolver. Alguns, não todos com certeza, e não como gostaríamos, os problemas dos portugueses. Obrigada. Obrigado, Isabel Barradas. Obrigado, doutor Paulo Pisco, por esta pequena intervenção. Foi a intervenção possível aqui, desde a ETS Mariano, Cabas de Portugal, com o doutor Paulo Pisco e doutora Isabel Barradas, com o apelo ao voto, no dia 10 de março, pelo partido PS, o partido que tem feito a diferença há muito tempo. O partido que não tirou, mas deu, vou dar só um exemplo, ao meu pai, deu-lhe a reforma que outra cor política lhe tirou, uma parte, deu a colegas meus, amigos, o 13º mês, voltou-lhe a dar freados, que foram tirados, voltou-lhe a dar esperança de vida. Então, meus amigos, vamos votar no dia 10 de março. Boa tarde a todos. Rádios Latinos 33, desde Bordeus para o mundo.